Partir, caminhar, partir é, antes de tudo, sair de si, romper a crosta de egoísmo que tende a aprisionar-nos no próprio eu. Partir é não rodar permanentemente em torno de si, numa atitude de quem na prática se constitui centro do mundo e da vida. Partir é não rodar apenas em volta dos problemas das instituições a que pertencem. Por mais importantes que elas sejam, maior é a humanidade a quem nos cabe servir. Partir, mais do que devorar estradas, cruzar mares ou atingir velocidades supersônicas, a ideia é abrir-se aos outros, descobrir-los, ir-lhes ao encontro. Partir, mais do que devorar estradas, cruzar mares ou atingir velocidades supersônicas. Partir, mais do que devorar estradas, cruzar mares ou atingir velocidades supersônicas.